Música Câmara aprova o projeto de lei para a compra de vacinas contra a Covid-19 e aprova as contas do Executivo do ano de 2019. A sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Andirá, realizada na última segunda-feira, dia 22, às 17 horas, a aprovou o projeto de lei 13-2021 para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. A Câmara aprovou também as contas do Poder Executivo do ano de 2019, aprovação essa com unanimidade. Também foram apresentados diversos requerimentos e ofícios pelos vereadores, com cobranças diversas ao Samae, ao Executivo, entre elas, sobre a possível compra do medicamento Rendezivir e o capacete ELMO para o tratamento dos pacientes com Covid-19. Acompanhe o resumo. A Câmara já foi presidente dessa casa. Como é que está passando esse conselho sempre? A gente está aprovando, de repente, a gente poder fazer essa homenagem à família Mitorinho, na pessoa... A Câmara está pagando, né, com os nossos funcionários que ficavam, né, que eu coloquei os nomes dos meus companheiros aqui, o Raíl, o Guilherme e a Dias, que quiser comentar também a respeito disso, porque é bom começar, porque até hoje estou esperando aqui um requerimento do meu amigo professor Guilherme, no nome do saldo do secretário, quem é o secretário, quais são as suas funções. Até hoje eu não estou, a gente está perdido, começando em janeiro, fevereiro, e até agora não recebeu nenhuma resposta. Por isso que eu trouxe aqui a lei do mando do município, a lei, que fala para vocês aqui, ó, vocês mandam o requerimento, ele encaminhado pela presidência, e a perfeita tem 15 dias para responder. Se ela não responder, como o doutor Matheus tem dificuldade, pede mais 15, não tem problema. para que possa responder com o doutor da lei. A gente pede, para a gente saber. Inclusive, eu vou pedir essa manhã que vem, os balanços de verificação da câmara, aliás, a despesa, que é obrigatório também para aqui na lei orgânica, que tem que mandar para a câmara, para ser em janeiro, fevereiro, depois, lá em março, abril, para que vocês possam acompanhar com mais tranquilidade. Precisa comprar um portal da transferência. Nós queremos papel. Eu quero ele, eu quero ficar tranquilo, entendeu? Mas não é nada de calamidade, de assustar ninguém, não tem a perfeita, não tem a transferência muito grande. Então, eu não assumi errado. Achei uma deselegância ter tirado só o meu. Por que isso? O trabalhador merece sim, parabéns, calma. Não passei. Estou sentindo que aqui nessa casa não está tendendo democracia. Então, eu quero que tire da água, já que não está na água, não está aqui, já que não colocou. Entendeu, presidente? O artigo 26 de 2021, solicitando que fosse encaminhado para essa casa a relação de todos os cargos comissionados. E esse entendimento não foi respondido. Então, nós já passamos mais de um mês. Então, presidente, eu solicito que o senhor, na função de presidente, estabeleça o que é escrito no artigo 27 da Lei Urbana Municipal, combinado com o artigo 25 e 62 e inciso 14 da mesma lei, para que sejam tomadas as providências necessárias a respeito da não resposta desse requerimento, já que está ferindo tanto a lei orgânica quanto o requerimento dessa casa, presidente. Nós já temos um prazo muito grande, eu acho que deu tempo mais suficiente para encaminhar a resposta, e até agora não veio sequer um pedido para que esse prazo fosse prorrogado. Então, peço que o senhor... Agora eu queria administrá-lo, entendeu? O município, ele pode até adquirir, só que é uma parte médica que tem que se responsabilizar. Não só esse, né? Como também tem outros artigos e outros medicamentos que a gente vê que outras cidades estão tomando, estão fazendo tratamento profilático, só que nós precisamos de alguém na área médica para assumir. Quando há pouco tempo a Anvisa, né? A Anvisa liberou a utilização desse medicamento, é mais uma forma de se tratar a doença, né? Que tem levado aí cada dia uma pessoa diferente na nossa cidade, então é uma preocupação. Eu, é claro, não estou aqui querendo administrar medicamento, tá? Não é isso. Eu sei que o vereador entendeu. Mas é uma preocupação pra de que, ó, tem essa possibilidade, nós temos esse medicamento que reduz a carga viral, então nós podemos utilizar, então, pra que seja feito um estudo de uma possibilidade. É isso. Cidades que eu até é denominado como kit covid. Acho que o vereador já disse isso, né? E só que não tem nada comprovado, mas tem dado resultado. Então, assim, alguém tem que se posicionar, mas eu acredito que tem que ser da área médica pra poder assumir isso daí. Mas eu gostaria muito, né? Que também é arriscado, perdido por terça. Os outros, eu tinha visto, né? A hidroxoporoquina, a divertidina, que são medicamentos que não tem, por estudo científico, que comprovam a utilização, que tem redução de carga viral, mas no caso do redesivir, ele tem já um estudo que comprova. Por isso que a Anvisa liberou o uso emergencial. Então é pensando nesse sentido de que, ó, será que o município pode ofertar, vai ofertar, quer ou vários, que acaba melhorando a respiração, a saturação dos pacientes com COVID. Então é um tratamento que foi desenvolvido ainda no ano passado e que tem sido feito em várias cidades. Inclusive, essa semana eu tive conhecimento de que ocorreu uma vaquinha na cidade de Assis pra comprar esse elmo. Ele custa em torno de R$ 1.100. Então, se tem a possibilidade da aquisição. É claro, nós sabemos as dificuldades, nós sabemos que tem custo, que tem toda uma burocracia. Mas é pra estudarmos mais possibilidades para o tratamento. Porque eu tenho certeza que cada um de nós, nós já estamos cansados de perder tantas pessoas. Então é mais uma possibilidade de tratamento pra que cada vez mais, vereador, a gente se livre desse vírus logo e nós temos... E qual cidade que você viu que adquiriu aqui na região? Assis. Assis? Quantas pessoas que sobreviveram depois que usou esse capacete? Você tem algum... Quantas pessoas sobreviveram? Uma estatística que teve dentro do hospital? O valor, qual que é o valor que você viu? R$ 1.100. R$ 1.100. Aqui a intenção, vereador Sueli, é justamente que o município adquira o máximo de possibilidade pra salvar essas pessoas. Ele não é mais um protótipo. Ele já foi aprovado. Ele foi um protótipo porque ele começou a ser estudado em maio de 2020. Então hoje ele já está em uso em larga escala, é claro. Tem uma burocracia, né? Então assim, é claro, o município faz um estudo, nós estamos pedindo informação pra se tem a possibilidade. Mas assim, pra usar esse capacete, eu também andei pesquisando, me parece que tem que ter outros equipamentos também, que não é só o capacete. Se fosse só o capacete, seria simples. Porque a gente pesquisa algumas coisas, pra estar passando pra população, e até estar pedindo pra prefeita. Mas nesse caso aí, me parece que tem que usar muitos equipamentos. Até o cilindro de oxigênio também precisa. Os pessoas especializadas. Com certeza. Pessoas, equipes especializadas, treinadas pra usar. Outras possibilidades, outras necessidades como equipe técnica responsável por manusear os equipamentos, treinamento pra essas equipes, quem tem que prover não é a indicação nem o requerimento. É a Secretaria de Saúde. Então aí, eles fazem um estudo da viabilidade. Nós estamos aqui procurando um caminho, uma solução. Não é pronto. Nós não estamos falando assim, ó, pega isso aqui, bate no liquidificador e tá pronto. Vai salvar as vidas. Legal, bom, a ideia é boa. Mas primeiro a gente tem que fazer um estudo pra fazer esse instrumento. E é justamente por isso... A gente é de folha, 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 folha. É justamente por isso que nós temos uma Secretaria de Saúde Competentíssima, que é a engenheira, a parabeniza de engenheira da saúde. E a equipe dela também. E a sua equipe. É por isso que nós temos, é por isso que existem esses cargos, que é pra fazer esse tipo de papel. Esse cliente, o paciente de leão, o mais importante, o Dr. Mazil te sabe, ele evita intubar, não é mais invasivo. E também, exatamente. As pessoas que estão envolvidas não se contamina por paciente que está em tratamento. Ele faz o mesmo papel da máscara e de alto fluxo. Sim. O mesmo papel. Exatamente. Alguns dizem que é melhor ou que é pior, não sei o que. E é a Esmaltec, que é aquela fábrica de fogão e geladeira que está fabricando. E eles não têm, eu já mandei e-mail pra eles. Desculpa, interromper aí. Não tem disponibilidade pra venda ainda. Foi o que me respondeu. O que é que doou o transporte de Caldo em Fortaleza e lá eles estão usando com sucesso. E é um recorrido, ligado em três tipos de caldo. Há várias crianças que brincam ali. É um lugar que também está perdido de escorpião. E as crianças que brincam não conseguem nem sair lá porque os pais têm medo. Então, dá pra fazer uma extensão de que eles lá. Porque tem posse perto. Se o poder do Tito pudesse estar vendo esse problema lá, porque faz muito tempo que eles estão sem sucesso. senhor presidente, esse parecer da Comissão de Finanças e Orçamento na qual eu sou presidente, a Suelina Ardoni, relatora, Wagner Luiz Caristo, como membro, nós discutimos isso na comissão virtual, pro WhatsApp, nós discutimos esse assunto na sexta-feira, onde não tinha nenhum projeto pra ser discutido pelas outras comissões, sobre o acordo, o acordo do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde as contas de 2019 da prefeita Iônia Bibi foram aprovadas sem nenhum problema. Teve alguns probleminhas de documentos, assinaturas, mas tudo isso se foi resolvido e aí volta pra esta casa. Então, lembrando bem que foi essa esse parecer prévio foi lido na reunião dia 8 de 3, foi lido aqui em plenário, para que os vereadores tomassem conhecimento e aí após isso nós nos reunimos e demos aí o nosso parecer favorável a esta aprovação de contas de 2019 da prefeita Iônia, aonde também passou pelo parecer jurídico desta casa, parecer 14 de 2021, também dando todo o parecer para esta casa. Então, agora, o que vai acontecer nos próximos aqui é que nós possamos votar o decreto legislativo, né, para que seja mandado novamente para o Tribunal de Contas o decreto legislativo aprovando aí as contas de 2019 da prefeita Iônia com toda a transparência. É importante lembrar que de 2018 e 2019, a Gilson, foi aprovada sem as salvas. Conversei com a Simone hoje e é inédito que isso no estado do Paraná. Então, muita transparência a administração Iônia, 2017 foi aprovada todas as contas dela, mas de 2018 e 2019 foi sem as salvas. E isso não é só a prefeita, isso é uma equipe. É a administração com o secretário Marcos, a Finanças com o secretário de Arceu e toda a sua equipe ali, a Simone, os contadores, jurídicos, importantíssimo lembrar da verdade ali dentro e eu vejo como ele se doa ali o doutor Mugui e a doutora Paula. Então, todos eles é uma equipe que teve esse sucesso. Então, 2018 e 2019 as contas do município de Anjirá sem as salvas não aconteciam no estado do Paraná. Com certeza. Parabéns a toda a equipe da prefeitura, né, e também temos compras de Anjirá que transmite ao vivo as licitações. Nós somos o pioneiro do estado do Paraná que transmite as licitações ao vivo. Logo em seguida, Londrina também foi atrás, mas nós saímos à frente. Então, parabéns a toda a equipe envolvida nessa transparência. Só para concluir, em relação a esse o hang da honestidade e da competência pessoal, é nível de Brasil, né. No Brasil inteiro, nem todas as cidades conseguem. então, mais uma vez a gente é em destaque graças à competência da nossa prefeita e de toda a equipe como você disse. Quando saiu o acordo aqui, eu disse que essa casa, senhor Andres, que todos os vereadores tinham uma cópia, mas pode ver que está na área aí. Por quê? As pessoas sabem o que eles vão votar. Esse acordo, o tribunal deu favorável às contas da dona Ione. só que a coordenadoria da gestão municipal ela deixou algumas coisas, algumas falas, alguns documentos. O que foi? Foi documento uma ata que mandaram lá para ser aprovada, a ata que faltou esse documento aqui, Faltou nova cópia dos pareceres do Conselho do Ministério de Saúde e de Acompanhamento do Contorno Social do Fundé devidamente assinado, mandaram-se assinado, isso é um lápis. Isso aqui pode ser multado a prefeita por isso aí, pode ter multa, mas o tribunal, como ele viu isso aqui, que não precisa, está aqui no papel, não estou mentindo não, sabe? Ele viu isso aqui, tanto é que se você não comentasse o vereador do dinheiro, eu devia comentar isso na hora da votação. Como o tribunal de contas viu que não é necessário ter uma multa para a prefeita, eles aprovaram as contas do IBGE não. Tanto é que na hora do dia vocês vão aprovar as contas da prefeita, vocês vão aprovar, e se tiver dois terços é reprovada, isso vai ser aprovada e ninguém vai contra o tribunal de contas, eu nunca fui na minha vida, se o parecer para ele foi isso, foi imprefeito, se não teve ressalva, não teve, isso aqui não é ressalva, isso aqui foi lapso, pessoas que o senhor mandou essas ratas lá sem assinatura, e o pessoal, aí é claro com um contraditório, para mandar esse tantos juramento, mandar fora do prazo, é sempre, porque é uma coisa simples, é um erro administrativo, nada que condena a administração perfeita e transparente, não é isso? Então, só que eu sei que falar isso aí, que é bom vocês lerem isso aqui, porque às vezes eles vão falar, não, tem 100%, está ótimo, não tem nada errado, mas sempre tem uma coisinha, então, aí eles foram em parecer conclusivo, quem colocou em parecer conclusivo? São três pessoas, o Fernando Augusto de Mello Guimarães foi deputado estadual, o Durval Amaral foi deputado estadual, e o nosso amigo, o Fábio Pessoa, que foi vereador em Curitiba, então o tribunal, quando ele é compuso por políticos, e tem uma parte técnica, que são as pessoas concursadas, que é sensual, e eles, eles só assinam, eles não, e está certo, está certo, está errado, está errado, entendeu? Então, no final, ele deu o parecer conclusivo, depois que foi feito o candidatório, depois que recebeu a ata assinada, depois que foi feito tudo que deve ser mandado pelo Dr. Marcos Pimenta, aí ele colocou o parecer final aqui, colocou lá, em fácil o exame procedido na presente prestação de contas do município da Relativa ao exercício de 2019, e à luz dos comentários substantes, subestendidos, concluímos que as contas estão reguladas. Deus, parabéns, e tenha aprovação uma coisa de emergência, uma coisa para salvar a vida nisso, então a gente não vai passar o projeto para voltar, né? A gente vê tantas alternativas, capacete, cloroquina, outros medicamentos, e a gente tem aí uma das ferramentas que talvez seja mais eficaz, comprovadamente, que é a vacina, né? Então o município não é provido de tanto recurso, então é interessante a gente atirar para todo lado o que está fazendo mesmo, para que a hora que a gente tiver a vacina, a gente consiga comprar em massa para vacinar a nossa população, que realmente a gente vai ter eficiência ali no combate à Covid-19. O artigo 2º, por exemplo, veio aqui, que vocês, Sauru, estão podendo explicar isso. Vamos ver. O município atualizado, né? O que é o Sismó, que eu acho que eu entendi. Isso. Ou o consórcio público. Isso é isso, nós temos outro consórcio. É intermunicipal, que participam dos mil e tantos municípios. Agora a gente vai estar participando somente da regional de Pernetra do Copa. E esse, a Sputnik, o próprio governo do estado, antes mesmo da aprovação andreana, ele já se antecipou, está comprando essas vacinas antes, o governador Carlos, o Aça, Rating Jr. E agora, o município está criando esse convênio junto com a 18ª regional, para que a 18ª, com todos os municípios que fazem parte, possam comprar também a vacina de Sputnik. E essa compra vai ser disponibilizada para os municípios mesmo. Essas possam ser compradas em caminhada para o município. Por quê? Porque a aquisição feita pelo governo, o governo do estado, inclusive agora, eles estavam em uma reunião, os governadores do sul, para comprar mais vacinas, elas serão disponibilizadas por plano nacional de imunização. Então, os milhões de vacinas que eles estão comprando, eles mandam para o governo federal e o governo federal redistribui. Então, elas não ficam na totalidade no estado do Paraná ou nos outros estados do sul. Essas vacinas, tanto do consórcio nacional quanto desse consórcio, o PEC que nós vamos montar hoje, eles ficam inteiramente nos municípios. Isso é importante. Vamos tirar são 9 mil, professor, 121 doses. Então, ficará o valor de R$ 456.052,15. E eu vi ela falar em uma entrevista, lá, gratuita com o PEC. Isso, ela vai, esse dinheiro ela vai tirar do superávit do ano passado e vai investir toda a nossa vacina. Só que eu vou até aqui me retratar na última fala minha, eu falei 9 mil pessoas iam ser vacinadas, não é, 9 mil doses. Então, parece que é metade, né? Parece que é 4 mil e pouco. Então, já está ótimo. Já é suficiente para vacinar todo o setor prioritário de Andirá. Nós temos um pouco mais de 5 mil pessoas no grupo prioritário de Andirá. Então, hoje nós já temos mais de mil doses que já chegaram para o município, 1.400 doses que chegavam pelo plano nacional. Somadas a essas 4 mil imunizações, essas 9 mil doses que dá para imunizar um pouco mais de 4 mil pessoas, já cumpre aí a população prioritária. E aí nós já temos condição de vacinar a outra parte da população. E aí